Morar bem nunca foi tão importante e olha, melhor custo-benefício da região, eu tô falando de jardins do golfe residencial aqui em Dayatuba. Vale a pena porque o Morinha de São Paulo são lotes de mil metros quadrados prontos pra construir. É um condomínio fechado e olha só, lazer sob medida, tem baixo custo de condomínio, tem campo de golfe com nove buracos, golfe house com spa pool, tem espaço pra jogos também e tem lago com deck. Preço, cabe no seu bolso, você vai entender por quê, 375 mil, com entrada de 10%. O saldo você pode escolher em 36, 60 ou 120 vezes. Agora, quer colocar o seu veículo como forma de pagamento? Pode também, olha só que oportunidade, venha conversar com o pessoal, últimas unidades que a ITV Urbanismo tá disponibilizando pra você. Faz o seguinte, o WhatsApp é 11 94508 6468, tem o site jardinsdogolfe.com.br, venha conhecer.